Música E aí Tchau! E aí, é um pataco com a criança. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. 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 Ok. 1. Jaja. Ooooo Do you wanna smile again? I need to be able to eat. I'm gonna... Do you wanna smile again? What? Oh, look. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.